E.A. Sport. It's in the game. Que eu tenho a dar os parabéns à A.Y.A. Pelo menos o modo que a rede parece está espectacular. E este jogo foi falado porque o Diogo está a curtir imenso este jogo. Manos, para mim este jogo, eu não curti este jogo quando saiu. Tenho este jogo completo na Playstation 5. Mas, mano, nós temos a Playstation 5 e sim. Que podemos aligar-nos sem estar aqui a trocar cabos. Eu tenho estado a jogar na Xbox Series X. E estar a gravar para estar a trocar cabos quando eu tenho 4 horas a andar aqui de jogo. Ok, o que é que vamos fazer? Vamos começar de novo. Para tentar perceber. E aqui tem músicas criadas, oh Richard. Estou de tirar essas músicas, mano. Eu acho que este jogo está bem confuso, mano. O modo de carreira. E depois é o seguinte. Ok, isto já nos está aqui a avisar, mas isto vai haver um update. Eu concordo com isto. Acho que isto até devia acontecer, não é? Não, isto foram as cenas novas que foram acrescentadas no jogo. Ok, deixa-me aqui ir à música, não é Richard? Já devias ter feito isso. Ok, replay música também não me interessa. Não há mais música para não. Eu acho que não. Ok, então é assim. Dá para que... Resetou. Quero começar tudo de novo. Quero começar tudo de novo. Ai, é sério. Mas também não exerceremos, meu foda-se. Ok, bora lá. Vamos começar do início. Vamos lá, então. Vamos começar do início, mano. Vamos começar do início, mano. Vou tentar dar mais uma oportunidade ao jogo, eu continuo a dizer que para mim o jogo é super confuso, mas pronto, o Dior está a curtir boas, ela leva boas horas e agora, fiquem curioso, ok, se vejam bem, o quanto eu joguei este jogo, que das 10 horas eu só joguei 6, cool name, hot tap, perfeito. Eu já ativo a música, temos música na mesma, pode ser Sparkles, ok, drive nomes a 6, opa, é assim, como vai ser um jogo que nós não vamos dar muito início, vamos pôr uma personagem feminina, é mesmo tu, então para aí, então temos que alterar nomes, Susan, uma grande amiga minha, e vou usar uma outra, Susan, Susan, já, e vou usar outra grande amiga minha para dar o nome final, já, isto é giro, temos aqui dois nomes de duas grandes amigas, está feito, português, Sunshine, Sunshine, isso não interessa, não interessa, confirmo, experiência, por players, wave player, yeah, podemos pôr o que são experiência, cross platform, yes, pronto, está criada a nossa personagem, então vamos à carreira. So, you want to be the world rally champion, eh? It isn't an easy thing to do as a privateer, not by a long chalk, but you've got potential, and my boss, he thinks you might just be the one to take this team to the top. It's not going to be easy, mind, in addition to putting those fancy driving skills to good use, you'll also have to help me with the running of our little outfit, managerial stuff, budgets and the like. It might sound like a lot, but we really do believe you've got what it takes, and in this sport, you have to work hard to beat the best. So, what do you say? Ready to get out to the big leagues, eh? Yeah, this, 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 this green, that you saw, he's saying... Wow, we're very glad you agree to join the team. Yeah, before we get stuck in, we need to look at the competition we're going to enter you into. This will affect the vehicle that you'll be driving initially, as well as the amount of events of WRC official, that you'll be able to compete in and how much funding will have access to. So, you can start at the bottom, in Junior WRC is a negative point. Or, if you prefer, you can go straight and at the top in the WRC. Aquele carrinho vermelho que terminou o vídeo é a tua equipa. A ideia é interessante mas está a criar com carros para SCTA. Eu desliguei a música mas vamos ter aqui chatizos. Este vídeo não vai ser monitorizado. WC Man Sport. Tens aqui duas hipóteses. Aqui temos a nossa equipa. Agora temos o nível de campeonato. Temos de criar uma equipa. Estava-me aqui a tentar lembrar do nome. Fire Web Team. Ok. Fire Web Team. Está criado. Log. Deixa-me lá começar pelo Log. Não vou mexer nisto. Não vou mexer aqui a perder tempo. Acho que fica fixe. Tchau. 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 Outra coisa que eu falei. Eu não tenho acesso a isto. Eu não consigo mexer. Tenho buds mas eu não consigo mexer. Tem que fazer-se bem. Tchau. 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 É. Tchau. Dua tenta eupleria para ter o teste de pré-season. Primeiro, acho que era extremamente importante que houvesse legendas. Mas a parte negativa é o seguinte. Esta cena está tão mal concebida. Acho que até o Playstation 3 que conseguiu ter melhor o gráfico. E acho que aqui houve uma falta de organização por parte daí de conseguir pôr um jogo bonito". Deu me pôr uma imagem bem concebida. Está cheio de pixels, mano. Aqui tens hipótese de ir buscar um carro da fábrica ou construires um carro. Vamos buscar um carro da fábrica, ok? Aqui nós temos budget. Temos 1.800 de budget. Estão a ver? Vamos buscar o... Pronto, o preço está exatamente igual, mas nós vamos buscar o Toyota. E se vocês pararem, mano... Ah pá, são estes pernores. Eu não sei se o Diogo vai estar a ver este vídeo, provavelmente. Mas é assim. Eu não quero ser muito crítico, meus irmãos. Reparem só que a cena do QR está muito pixelizada, mano. Eu acho que, sinceramente, este jogo podia estar muito melhor do que está. Estão a perceber? Pá, já se não é a pina, ok? Vamos para a DLC. Agora vamos tentar perceber a carreira. Porque essa carreira, para mim, é bem confusa, mas ok. Porque é assim. Vai haver uma Season 2024, não é? Ah, isto é um test drive. Ok, isto é um test drive. E está pixelizado, mano. E está pixelizado, mano. Ok? Eu tenho que pôr um pause. Eu estou no ecrã 4K, mano, e o jogo está pixelizado, mano. O jogo não tem nem modo de desempenho, nem modo de qualidade. Vamos ver. E isto é uma crítica, Diogo. Se estiveres aí atento, é uma crítica. Mas, ok. Vocês se repararem. O pause está pixelizado. O resume está pixelizado, mano. Está ok. Mas, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Options. Já agora. Isto está como dessas manuais. Já agora. Também é extremamente importante. Aí está. Clutch. Control. Manual. Não, não. Não é aqui. É aqui. Manual. ABS está a 2. Control de tração. Pronto. Já não vou mexer aqui nisto. Automático. Repers. Salvou, não salvou. Em preferências. A senhora da música é aqui. Mas, eu acho que isto está. Ah, agora está off. Agora está off. Ok. Seguirá, agora não temos chatices. Isto é ok. Ok. Mas, eu acho que está. Mas, eu acho que está. Mas, eu acho que podemos ir. Bora. 3, 2, 1. Go. Slight right. 1, 30. Unseen. 3 left. Open. 50. 6 right to the crest. 50. Slowing. Left of the crest. 5. Sharks. 50. 90. E aí, por que é que você está? A gente está mais fixando isso. Olha. 70. 70. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 3. 5, 3. 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 5, 4, 3. 5, 5, 4, 3. 5, 5, 5, 4, 3. 1 left short, 4 right, it's a crest, 16 Deixa-me só aqui ver uma coisa Já percebi, será que eu estou com a versão da XBOX? Espera aí, será? É que está bem pixelizado, está mesmo bem pixelizado? Eu acho que estou com a versão da XBOX Isto é o mesmo Ah, então Manos, como é que é possível? What the fuck? Eu estava a ver Manos, como é que eu estou com a versão? Mas eu não percebi Ai, caralho, pode usar comigo Então, tem gente que tem uma versão Não é que está, não é que está, é uma merda a menos Sabe, não sei, se calhar tu queimaste as horas no outro E a evolução São 79 GB, Manos Ah, não estou a perceber Mas a qualidade está uma merda, Manos Está uma merda, está Mas está instalado Não pode É que está bem pixelizado, Manos Não, mas não aparece ali Esta merda, esta porra É uma confusão O jogo está bem pixelizado, Manos Aliás, diz para desativar a música E a música continua Que é impressionante Ai, caralho, peraí, continua Peraí, peraí Porque agora está Será que eu entrei na versão? What the fuck? Vamos ver Ah, agora está diferente, Manos What the fuck? Ah, agora está diferente Eu juro que não percebi o que é que aconteceu, Manos Mas eu acho que devo ter arrancado com a versão da Xbox One, ok? Bora Agora está me empilhando Agora está me empilhando Agora está me empilhando 90 Yeah, vai estar bem 70 1 left short And late Airpin right 50 5 left And the crest Into 6 right Long Ogurt And tight Slowing 50 1 left short Into 4 right Into crest 60 Slight right 80 Slowing Crest 30 Water splash And right Up a jump 50 1 left short Don't cut Into 6 right Slowing Turn hip in right Turn hip in left Up hill 50 Crest CD print Da gráfica Manos Que que é a culpa Tem que ser Mano Entramos Mano Que seria Sabe que entrámos Na cena De xbox O ano Mano E que é cedo Mano Agora está nítido Até as letras Se vocês repararem Estão a ver As letras Agora estão Muitas 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 Ai que caralho Houve aqui Algum bug Mas só pode ter A vida Aqui um bug Ok Bora lá Então Menos Isto não vai ter edição Ok Mesmo para Vemos Ok Então a dificuldade Que eles nos colocam É assim Hardcore Mas Eu vou por Hardcore Mas Que isso é piada Event Scale Short Balance Ok Pode ser E ah É assim Está ligeiramente Melhor Aqui a cena Mas eu acho Que este Este cenário É muito Por hoje Então agora é assim Temos o setup Your ship Engine Not all elite Your team Não sei o que Ah pá Eu acho que Este jogo Pega logo Para meter É isto Espera aí Isto Está aí Em frente Tens isto Mas Estou a comprar Um engenheiro Antes Eu como estou a jogar Com uma personagem Feminina Ok Tens aqui Stub cost Não é Estes os engenheiros Cheios Não é Não Este Pelo que me parece São os tuos engenheiros Vamos ao risco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Teto Oito Já Temos qual é a ideia De estar a remover Um Então se tens Engenheiros Ok Nice Isto é You work and share Corrector Ok Vamos então Ao calendário E aqui é que Para já Me criava uma confusão O calendário É uma lista De todas as atividades Que tu consegues ter Durante a sessão Dividido em Semanas A cada semana Tu terás Um número De atividades Para fazer Incluindo Os campeonatos E eventos De Loginsteam De todos Team Improvisão Options Search E o Step Training Inspection You can All Inselect Ok Tu podes Apenas Escolher Por semana E entrares Num campeonato You'll be Compete Ou tu entras All events For course Season Ok Tu podes Entrar Só nos Que tu queres Ou For season You can Check Ok Tu podes Checar Ou ver No calendário Vês mais Atividades Que estão Para vir Ou focaste Na cena Do benefit Targets Ou Ou Então Nas cenas De clash Cold A chronop To Blade Season Eu quero Me concentrar Isto lá está Isto aqui Para mim É confuso Ou é Confuso Vamos lá ver Eu estou no WSC Que é isto Aqui eu tenho Um carro Motor Show Não Acho que dá Mas eu já comprei o carro Caralho Do you like to also The second No 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 Não disse Estas merdas são confusas Ok Só tenho um carro Eu só quero ir para a pista Não é nada Por exemplo Exatamente Aqui Rally histórico Aqui rally histórico É isto Que acontecia E Eu precisava Eu consigo saltar isto Eu tenho que ir buscar Um carro De H1 E H2 Se eu não quero esta merda Por exemplo Aqui Tenho que ir buscar um carro Onde é capaz Se posso passar isto Aqui é WC2 Não me interessa Isto também não me interessa Não me interessa Ah Posso ir para aqui Não Esta merda É que para mim é confusa Manos É pá É estas merdas Que para mim é confusa Eu não percebo Como é que o Diogo Diz que isto é fácil Ou eu estou a ver isto mal Manos Eu estou a ver esta merda mal Eu não sei Muito sinceramente Para mim E mete menos Sério Mano Tens o calendário Que te mostra o seguinte Janeiro Fevereiro Março Mas eu não consegui ir para aqui Manos Abril Novembro Eu gostava de saber Como é que eu consigo passar esta merda É isto que me faz confusão Deve Deve Vício Que se estivesse a ver isto É pá Dá aí uma dica Porque eu juro que não consigo perceber esta merda Estou com um carro WC Quero ir para Eu tenho slots para 3 carros Mas não quero que eu tenho Quick Buds Tens que comprar o carro Ah peraí Tu tens de comprar um carro Que ainda não compraste Isto é uma confusa Ok Acho que o problema Tenho reconhecer Tens de comprar este carro Mas o carro já aqui está É que eu não consigo perceber Como é que tu tens O VEICLE BUNSER Ah não Tens de comprar o carro Deixa Tens de comprar o carro Não Tens de ver Com estratégia Ali 500 Nada 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 Isto é Bué Nada 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 Amigo Digo Isto é Super Bizarro Mas Eu não consigo Entrar A ideia Que eu tenho É que eu sinto Eu tenho que fazer Essas merdas Aqui tenho que Aqui por exemplo Tenho que arranjar Um lance A Flávia Aqui É para que eu não consigo Aqui tenho que ir buscar Um carro Para entrar Nesta merda Eu vou ficar por aqui Mas é aquela Receita Não sei se estivés a ver Este vídeo Isto para mim É confuso Não me foda Para mim é confuso É mesmo confuso Mesmo isto Percebe Não é intuitivo Não é intuitivo É bem confuso Tens aqui um calendário Que vai de Janeiro A Novembro Já percebemos isso Tens aqui eventos E pelo que eu vi no inicio Dá para fazer as coisas todas Porque podes Já temos dois carros Mas na prática Temos dois carros repetidos Apá Eu não consigo Não há de forma alguma De eu conseguir por aqui Play Tens aqui Mas preciso de um carro Tens que ir à garagem Estás a ver Ok Tens que ir à garagem Buscar aqui um carro E buscar É a única forma Por exemplo Já que chegar aqui um carro Vendor E buscar Qual é a classe Bem Para percebermos Qual é a classe Que eu tenho que ir a buscar H1 ou H2 Eu não quero fazer isto Eu quero saltar isto Isto chateia-me Isto chateia-me sinceramente Isto está fixo Para mim está uma merda H1 ou H2 Temos 1.500 Chega a 1 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 Vai buscar isto Ok Agora Quando saís cá a entrar Já queres um carro para aqui Vá Isto para mim é treta Isto para mim é treta Sou obrigado Por ter que fazer estas merdas Pronto Assinar com o engenheiro Ok Dos 8 engenheiros que tens Vou escolher este Posso escolher aqui mais outro Pode ser mais uma gaja Pronto Pode ser mais outro Mais uma gaja Mais uma gaja Estou lá Porque há gajas Estou aqui a tentar perceber o que é que aconteceu no inicio do filme O que é que ela arrancou na versão das xboxes Isto é o equivalente ao ovo que é o opacor Isto é o equivalente ao ovo que é o opacor Go Go Into right of a crest Sudden slight left Into three right Into left of a crest And turn one right Tightens Square right Keep in Into four left Nineteen Four left unseen And one right Half long And two left Don't cut And four right Tightens And three left And slight right Open to the crest And left of a jump Slowing Fifty Two left Thirty Three right short The three left of a crest Half long It's a three right Long tightens Pass junction The three left of a crest Eighteen Ashton is that I'm back Into right Six left Titans three Long It's a crest It's a three right Into late Two left of a crest And two right Forty Slight left Into early six right Of a crest One hundred Eight Five left of a crest Thirty Left of a crest Slowing Eighteen Late One right And left of a crest To three left Half long It's a crest It's a crest And three right And late Hepping left Thirty Six right Into one left And one right Into slight left Into six right Half long And crest And late Four left Through dip Caution And six left Of a crest And suddenly Three right To slight left Of a crest Sixty Five left Short Through dip Forty Six left Of a crest Long Titans And three right Long Forty Slowing Slight left And two Up Long And two left Sharp Don't cut And late Three right And left Of a crest Forty Right Of a crest And six right Slowing Fifty Turn Acute Hepping left Thirty Six left Of a crest It's a dip Into five right Into five left Of a crest Into slight right Forty Six left Of a crest Fifty And three right And late Four left Of a crest Thirty Crest And five right Forty Four left Of a crest And three right And late Four left Titans Of a crest Forty Three right Short Into five left Into slight right Slowing Into crest Fifty Hairpin right Forty Two left Sharp Thirty One left Forty Two right And three right And four right And slight left Into right Of a crest Forty Four right Short Into sudden Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a ideia que eu tenho é aquele seguinte, podes fazer as coisas todas ou não fazer as coisas. Acendo o reparo, ok, dá para pôr isto automático. Não está para arranjar o cartucho, espera aí. E aí, daí tem que passar essa merda em alto modo. Ok, vamos para o que fosse. Tchau, tchau. Agora, não. Tchau, tchau. 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 3 left, titans, keep in, it's a slight right to the crest 4 left short, 40, slight right to the crest And left of the jump, slowing, 100 2 left, and 2 hunt, titans, and 6 left, titans It's a 6 right to the crest It's a 6 left short, slowing, 150 3 left, 30, turn, 1 left, and later, 3 right It's a slight left, it's a sudden 2 right, half long And 2 left, half long, opens, and 1 right to the crest And 3 left short, into 5 right Caution, 4 right to the crest, titans, to 3 right short, to 5 left short, 60 Slight left, slowing, into right to the crest, and 3 left, titans And 5 right to the crest, 30 Hairpin right, and 6 left, 30 Hairpin right, and 6 left, 30 Crest, into 6 right, but a small jump, 30 3 right, 40 6 right, to 5 left short, 40 1 left, 1 left, opens long, 30 3 right short, it's a 6 left, long, tightens 3 right short, it's a 6 left, long, tightens And sudden, square right, and 2 left And slightly right, into 2 left, 50 4 right, into left of a crest, 70 6 left, don't cut, it's a 4 right, into late 3 left, of a crest, 100 3 right short, it's a 6 right, and 2 right short, it's a 6 right, and 6 right, tightens 3 right short, into left of a crest, slowing, and crest And sudden, 2 right, short, it's a slight left And 6 right, tightens, into sudden, 2 left, with a crest, to 3 right, half long And 4 left, of a crest, into 3 right, very long, opens, and tightens And 1 left, into left of a crest, 40 3 right, half long, tightens, into 4 left Into slight right, into 4 left, tightens And slightly left of a crest, 30 4 right, tightens, 3 right, half long, tightens, into 2 left, long 40 Square right, half long, and 3 left, half long, tightens To 4 right, into crest, 10 And 2 right, into 4 right, into 3 left, 20 To 4 right, into 4 left, into 6 right, and 3 left To 4 right, 2 left, 5, 2 left, into 2 left, Não, 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 não. 3 right short, into 2 left short, into 2 right, into 3 left sharp, and right of the crest, into slight left, into 6 right of the jump, 30, 5 left short, into crest, into 3 right short, into 5 left, half long, and hairpin right, don't cut, into left of the crest, into 3 right short, into 3 left, open, into 1 right, into 3 right short, into 4 left of the crest, into 5 right, into 3 left, open, into 1 right, and left of the crest, into 6 right, into 3 left of the crest, half long, 40, late, hairpin right, tightens, and slight left, and tightens, open airpin, in 5 right short, into 6 left, long, finish, twisting to stop, OK, that's the 7 minute, 43, point 0. soltamos o capo ao menos ok vamos chegar por aqui eu continuo se ainda estiveste a ir eu acho que tiveses que fazer esses mesmos se não gosteis passar para a frente há uma diferença nós apontávamos mesmo jogar com a versão de xbox não sei porque agora não está pixelizando não porque é mais apontávamos a pixelizando mas foda-se ganhámos fininho este evento poderá agora abrir um uma quebra de som só que acho que isto está banhado pelo menos tabué pixelizando sério acho que eles aqui podiam ter trabalhado melhor ah já se não é para ir acho que podiam ter trabalhado melhor agora sim provavelmente se calhar já dá para ir para o wc agora sim já dá para vir para aqui agora sim já dá para virmos para aqui olhamos aqui os engenheiros pode ser o que é isso há outros no resto há outros no resto há outros no resto só olhamos o que é isso pode ser 5, 4, 3, 2, 1, go, slight left, slowing, 120, 3 right, half lot, tightens, 50, 2 right, don't cut, open, 50, 90, slight left, 60, 6 left, 40, 4 left short, 30, 6 right, with a bump, and 6 left, 70, 6 right, 80, 6 right, keep in, 60, slight left, and slight right, 40, 5 left short, 70, 5 left short, into 6 right, 70, slight right, slight left, and tightens, 60, 3 left, long tightens, into crest, 500, slight left, tightens, 3, into 6 right, and 4 left, tightens, 80, slight right, extra, long, 200, 5 right, 250, great, 5 left, and crest, 50, 3 right, half junction, 100, great, six left, 30, slight right, 60, right, top crest, 19, right, top crest, 120, six left, 13, slight right, Olha, foda-se a roda! Por acaso é assim, vamos chegar por aqui meus queridos, era para experimentar, o realismo deste jogo também está em nota 10, mas foda-se a roda, mandámos uma cacete, estávamos e tem quebra-se de frente, ok, pois eu tenho que experimentar isto novamente na playstation 5, pá, só que é assim, vou experimentar, vou fazer bem, mas trago-vos aqui este vídeo, agora está completamente com uma diferença gráfica, eu não percebi o que é que aconteceu, mas há algum bugzito, tudo bom!